Então, vamos ver como é que podemos colocar um ficheiro áudio online. Há aqui esta plataforma, cjoin.com, vamos arrastar para aqui o ficheiro áudio, eu vou aqui abrir a minha pasta, está aqui o ficheiro, vou arrastá-lo para aqui, já cá está o meu ficheiro áudio, agora vou criar aqui o link, clicar aqui, e agora vou clicar neste link, e agora para aceder, vou clicar aqui neste link, e finalmente vou copiar o link para trazer para o Jenny Allen. Agora que estou aqui no Jenny Allen, vou clicar em inserir áudio, vou colocar o URL, e vou colocar aqui nesta seta, vou esperar um bocadinho, isto já está, vamos esperar que... Vamos pôr, ok, está a funcionar, já ouço. E agora vou arrastar aqui para... Pronto, já cá está, podemos pôr autoplay, portanto ele vai começar a tocar quando abrirmos a página, ou não, portanto isso aí temos que escolher. Vou ver como é que está a funcionar, e pronto, já está, mal abre a página, já está ao som do comissário. E é isto, espero que eu ajude.